Em 10 canadianos, 4 têm uma visão negativa do Facebook. Quase metade dos entrevistados na nova pesquisa da Ledger diz que a rede social de Mark Zuckerberg deveria estar regulamentada. A grande maioria também concordou que o Facebook amplifica o discurso de ódio, ajuda a espalhar notícias falsas, prejudica a saúde mental e representa um risco para as crianças e adolescentes. No entanto, mais de 3 em cada 4 acreditam que a rede social é um bom veículo de comunicação para a troca de mensagens entre familiares. Mais de metade dizem que é também fundamental para partilhar informações e positivo para a liberdade de expressão. Realizada de 8 a 10 de outubro, a pesquisa online entrevistou 1545 canadianos e não pode ser atribuída a uma margem de erro, já que as pesquisas baseadas na internet não são consideradas amostras aleatórias.